Música Dois dos principais líderes políticos da região do Ceridó estão divididos, estão partidos. O deputado estadual Néuter Queiroz do PMDB já disse não sobe no palanque onde estiver o deputado estadual Álvaro Dias. Detalhe, Álvaro Dias também do PMDB. A consideração ou a declaração do deputado Néuter teve um adendo, uma exceção. Pode até apoiar o mesmo político, o mesmo candidato a prefeito de Álvaro Dias mas não estará no mesmo palanque, ao mesmo tempo com o deputado correligionário Álvaro Dias. Essa declaração não surpreendeu, afinal de contas Néuter e Álvaro eles são bem distantes. Disputam o mesmo colégio eleitoral, o colégio eleitoral do Ceridó. E essa declaração já aponta para um 2018. Em 2018, Álvaro Dias vai buscar a reeleição na Assembleia Legislativa. O deputado estadual Néuter Queiroz tende a seguir o mesmo caminho. E aí, essa divisão e essa rixa, esse racha agora do presente já sinaliza para uma divisão e uma disputa do colégio eleitoral do Ceridó envolvendo dois dos seus deputados estaduais. Néuter Queiroz de um lado, Álvaro Dias do outro. Aliás, se ambos estarão como candidatos distintos nas cidades ceridoenses, é de se supor que eles travam agora em 2016 uma eleição particular. Álvaro contra Néuter. Álvaro Dias do outro.